Um abraço pra você ligadinho aqui no canal do TF, vídeo novo todos os dias aqui no meu canal. Amanhã, sábado, vídeo especial pra vocês, hein? Será na parte da manhã, 11 horas da manhã, ele estará aqui no canal do TF. Vou contar tudo sobre a excursão do Botafogo em 1996. Japão, Rússia e pra fechar com chave de ouro, Tereza Herrera. Vai ficar muito bacana, participações especiais, olha, tá bem bacana, tá bem legal. Antes de começar a assistir o tema de hoje, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal e indique na sua rede social favorita. E como vocês já leram, o tema de hoje será Carlos Eduardo Peixe. Ontem, o ex-presidente do Botafogo e atual vice-presidente geral colocou uma nota dizendo que está fora do grupo Mais Botafogo. Grupo que ele é um dos criadores e pegou algumas pessoas de surpresa. Eu tenho a minha opinião. E minha opinião, como muitos já me acompanham, eu não sou de ficar em cima do muro. E há muito tempo eu faço algumas críticas a respeito do ex-presidente. Até mesmo quando ele era presidente do Botafogo. Carlos Eduardo Pereira não foi candidato à reeleição muito por causa de uma entrevista que ele deu para mim. Isso ainda à época que eu estava no Globosport.com falando que ele não iria concorrer à reeleição. Depois disso, ele deu outras entrevistas falando a mesma coisa. Quando ele foi presidente do Botafogo, ele estava por cima da carne seca. Como o presidente que levou o Botafogo da série B até a Libertadores da América. Estava muito bem, salários em dia, tudo certinho. Mas existiam alguns pontos que muitos torcedores não sabem. No ano de 2015, o Botafogo viveu muito com receitas que estavam bloqueadas em 2014. E venda de jogadores, alguns patrocínios. Como esses valores estavam bloqueados, o Botafogo usou na temporada posterior, na temporada de 2015, para quitar os salários. Dinheiro novo o Botafogo não tinha. Tanto por causa de receitas antecipadas em partes pelo ex-presidente e também por falta de competência de algumas pessoas da administração Carlos Eduardo Pereira no que se referia à parte financeira, à parte de arrecadação. Em 2016, o Botafogo assinou o novo contrato com a Rede Globo de televisão para Pay Per View, TV aberta e Sport TV, para TV fechada. E tiveram luvas. E com isso, o Botafogo antecipou essas luvas e por isso manteve o time com dinheiro. O Botafogo com dinheiro, pagando salários em dia. Mas isso iria estourar cedo ou tarde. Acabou estourando na gestão Nelson Mufarrete. Aí você me pergunta, Thiago, Carlos Eduardo Pereira, você não acha que foi o povo presidente? Claro que foi. Teve austeridade, teve compromisso com aquilo que ele prometeu. Ele foi um cara honesto, um cara correto. Mas eu vejo alguns torcedores defendendo e colocando ele num patamar que sinceramente eu acho que ele não está. Falam que ele pegou terra arrasada, porque o Maurício Assunção deixou o Botafogo com 800 milhões de dívidas. Perfeito. A dívida do Botafogo ainda é impagável. O Profute foi feito ainda na gestão Maurício Assunção. Estava parcelado já quando o Carlos Eduardo entrou. E ele teve que seguir com este parcelamento. Como tinha dinheiro, o Botafogo seguiu ano pós ano fazendo o pagamento dessas dívidas. Aí você me fala, Thiago, mas ele conseguiu levar para a Libertadores. Conseguiu. Mas o trabalho do futebol, se a gente analisar, foi ruim. O dinheiro foi gasto de alguns jogadores que convenhamos. E a primeira esse levantamento já trouxe até no meu Twitter. Conto que o Botafogo gastou com Lísio, Iaca, Salgueiro, Canales e outros jogadores limitados tecnicamente. Mais do que gastou com Clarence Seedorf, que foi criticado pelo presidente Carlos Eduardo Pereira. Terra arrasada por terra arrasada, quem pegou foi o Bebeto de Freitas em 2003. Quando assumiu o Botafogo, conti na segunda divisão. Sem dinheiro, sem estádio, sem uniforme, sem nada. Tem um vídeo, procurem no YouTube, Resgate da Dignidade. Está dividido em várias partes. E vocês mais jovens que não acompanharam como era a situação do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Recomendo que assistam esse vídeo. Bebeto de Freitas sim, pegou o Botafogo numa situação que era terrível. Ou subia para a primeira divisão em 2003, como acabou subindo para o Campeonato de 2004. Ou o Botafogo poderia até mesmo fechar as portas. É isso. Você acha que é pouco? Era isso que poderia acontecer com o Botafogo. E naquela época era muito mais difícil você subir. Você tinha na segunda divisão. Os Fortes, Palmeiras e Botafogo. Três equipes poderosas. Não vamos colocar o CEP como um anjo celeste. Não é. Não é. Bebeto de Freitas coloca um exemplo. Pegou o Botafogo numa situação muito pior do que ele pegou em 2003. Muito pior. Muito pior. Não tem nem comparação. E eu acho um pouco de covardia. Ele sair do grupo mais Botafogo ainda no meio do mandato. Com o Fahregem sofrendo com a situação financeira. Ele continua como vice-presidente geral. Ele é ferno e saiu do grupo. Mas mostra que ele não concorda com as coisas que estão acontecendo. Que coisas que estão acontecendo, Carlos Eduardo Pereira? Que coisas? Vem a público e fala. É muito estranha a sua saída. A torcida começa a pensar várias coisas. E vai estourar, sabe? No colo de quem? Do Nelson Mufahrege. Que está pegando as bombas que você deixou. Antecipação. Um clube que não gerou receita. É complicado, Carlos Eduardo Pereira. Você disse que sua vontade era voltar para a arquibancada. Mas com a sua saída, algumas pessoas podem até questionar. Será que ele não está montando um novo grupo político para vir como candidato nas próximas eleições do Botafogo? Parem de glorificar dirigentes. Analisem, vejam os erros e os acertos. Critiquem nos erros e elogiem nos acertos. Todos são passíveis de erros. Todos são humanos. Como eu sou humano e erro bastante, como você que está assistindo e erra bastante. Mas eu acho que o Carlos Eduardo tinha que virar público, dar uma entrevista e falar por que está saindo do grupo Mais Botafogo. Eu ia responder uma perguntinha. que era o que eu faria para ele. Carlos Eduardo, você garante que não virá como candidato a presidente na próxima eleição? Comente aqui embaixo o que você achou da situação do Carlos Eduardo saindo do Botafogo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Como eu falei, essa é a minha opinião. Você tem a sua. Partilhe na sua rede social favorita. Porque o rostinho é feio. Mas o conteúdo aqui do canal do TF é para agradar você, sangue bom. Porque aqui a gente gosta de falar de futebol. Um abraço.